Música Estamos de volta com o programa na mira, olha só, quero voltar o programa aqui Mandando um grande abraço pro meu amigo tenente Miquel Fernandes Ele que é o tenente da ROCAM, parceiro aqui do programa E tá sempre aí nos ajudando com as informações que a ROCAM pode aí nos fornecer Tá certo? Olha só, meu gente Eu vou falar agora sobre o caso Flávio, né? Antes de morrer, Flávio Rodrigues mandou uma mensagem, na verdade várias mensagens para a família Informando que estava na casa de um amigo no condomínio Passaredo O homicídio do engenheiro Flávio Rodrigues dos Santos ocorreu na noite do dia 29 de setembro Após uma festa, o corpo da vítima foi encontrado no dia seguinte no bairro do Tarumã, na zona oeste de Manaus E você tá vendo as imagens, né? Que comprovam que ele tinha avisado a família que estava no local Minha gente, a gente espera que esse caso possa ser resolvido, possa ser elucidado E as pessoas responsáveis sim, paguem pelo que fizeram Tá certo, meu povo? Vamos lá! Vem pra cá comigo E aí, Baixinho, tá tudo certo? Não cumprimentei você Não cumprimentei meu amigo Rui Mendes Aô, minha compensador, Rui Mendes tá aqui comigo, minha gente O Baixinho não vou falar do Alvorada não, porque o Baixinho ele tá descompromissado Tem dias que vem, tem dias que não vem, né? Eu vou te dizer uma coisa pra você O Péricles da Amazônia tá tomando teu lugar, hein? Tá tomando teu lugar Vamos pra cá com o Rui Mendes pra dizer o seguinte A população do Educandos está denunciando a falta de segurança no Amarelinho Que é uma área conhecida e que é bastante utilizada pelos moradores Vanderlei Modesto, vai lá e traz as informações pra você aqui na tela do Namir Nós estamos na Praia do Amarelinho, no bairro de Educandos, ano a sul de Manaus O que antes era uma atração turística, agora está virando um verdadeiro pesadelo Para quem frequenta esta parte de Manaus Os comerciantes já não tem mais sossego Porque volta e meia as facções criminosas, Comando Vermelho e FDN Estão se degladiando, estão trocando tiro por causa do ponto de droga E aí, quem é que vem frequentar um bar? Quem é que vem frequentar uma lanchonete aqui na Praia do Amarelinho? Ou seja, aqui na parte alta do bairro de Educandos Os comerciantes não querem se identificar Mas podem falar pra gente, quer dizer que essa situação tem prejudicado vocês aqui? Tem, tem sim Quando eles começam a saltar aí, roubar, tirar, sei lá, aí o pessoal está se afastando O pessoal não está ouvindo Isso acontece mais do que? A noite ou de dia? Vem de dia, vem a noite, mas ainda mais é o dia, a tardezinha Porque até pouco tempo aqui lotava de gente, né? Lotava E agora? Agora está mais ou menos, não está muito bom mais com a noite não De ver esses problemas aí Pessoal, a polícia passa por aqui? A polícia passa, passa direto Passa direto, não para? É, não para, agora passa que é para fechar o bar Não tem como Não tem como vir a criança para brincar aqui não Tem não? Tem não Por quê? Tem muito maconheiro, muito drogado Como é que está andar aqui agora na Praia do Amarelinho? Que antes era uma atração turística Eu estou sabendo que agora não dá mais para andar direito aqui Porque o negócio não está fácil, né? É, não dá, só de carro mesmo Porque depois de 10 horas Está roubado, né? Com muito tiro Luiz, como é que está a situação aqui, Luiz? Diz que não está fácil agora frequentar aqui Rapaz, eu vejo aí, eu sempre posso sair O pessoal não é tiroteio, né? É mesmo? Bala para todo lado Bala para todo lado, é menino correndo E o roubo? Rapaz, eu não sei se é roubo ou se é brigadeiro de laguna, né? Mas não está fácil, né? Não está fácil não É o que... Pô, gente Quem é responsável por essa área é a CPA Sul Agora tem o Major Terto Que está aqui como subcomandante E também o Augusto César Que está comandando aqui a CPA Sul E que a polícia possa vir aqui Porque as famílias de bem não podem mais andar por aqui Não podem mais passear Não podem mais sentar na praça Porque a bandidagem não está fácil As imagens são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto Homem do Sapato Azul Para o programa da Mira Olha o Pei Pei! E olha só, um ponto turístico ali, né? Onde as pessoas se reúnem Para tomar uma zelada, né? De noite, para tomar um refrigerante Para ver ali a vista Que é bem bacana Uma vista bem bonita De frente para o rio E que infelizmente está sendo tirada Dos populares ali do bairro do Educantes Que situação, minha gente Agora olha só, meu povo Nesta manhã de quinta-feira Três corpos foram encontrados Na invasão Itaporanga Que fica lá no Nova Cidade Na zona norte de Manaus Sendo um de uma mulher E dois corpos de homens Pasmem, pasmem Os camaradas Os corpos que foram encontrados Estavam sem cabeça Quem traz as informações ao vivo É a nossa querida Bárbara Mitoso Coloque ela na tela aí Olá, Luiz Bom dia, bom dia para você Que acompanha o programa na Mira Realmente, Luiz Olha, uma cena triste, né? Um crime bárbaro Três pessoas aí mortas Todos eles decapitados Inclusive um deles Teve a mão decepada A mão esquerda Foram identificadas as vítimas Como Lucinéia Ferreira Lima De 51 anos Conhecida como Baiana Ela inclusive Foi apontada como uma líder comunitária O filho dela O Yuri Lima Barros De 19 anos E uma terceira vítima Identificada apenas como Mateus Até este momento Todos os três foram mortos Ela inclusive estava com as mãos amarradas Segundo informações da polícia Esse crime pode ter acontecido Por volta de uma hora da manhã Eles receberam, né? A polícia militar recebeu Uma ligação Uma denúncia anônima Por volta das três horas da manhã De que haviam essas três pessoas mortas Que haviam sido decapitadas Em uma área de mata Na invasão Itaporanga E aí quando eles vieram De primeira eles não encontraram Mas eles foram verificando Porque assim A gente entrou Se você ver nas imagens É uma área Até de difícil acesso, né? A gente está aqui Nesse exato momento Bem na rotatória Do conjunto João Paulo É um conjunto grande E a invasão Ela fica um pouco mais Lá atrás, né? De difícil acesso mesmo Com estrada de barro Enfim Mas a gente Esteve lá no local Esteve Nós estivemos, né? Lá no local Acompanhamos A atuação da polícia Da perícia Que também esteve no local Uma equipe da delegacia Especializada em homicídios E sequestros Que é quem vai Investigar esse caso Para poder saber A motivação Desse crime Agora só Um fato curioso Na verdade Há vários indícios Várias versões Contadas aí Pelas pessoas Do que teria realmente Acontecido Uma delas É que existe Uma quarta vítima Uma pessoa Que foi espancada Um homem De 34 anos Que é morador Inclusive De uma residência Que eu acredito Que você está vendo A imagem Neste exato momento Nessa residência Foi encontrado Sigla CV Que é sigla De uma facção criminosa Inclusive E foi escrita Na geladeira Dessa residência E na janela Externa também Na parte externa Da casa também Dessa residência Com sangue Supostamente De uma dessas vítimas E o rapaz Que estava dormindo Dentro dessa casa Há aí informações De que ele Teria visto Teria ouvido Os gritos Teria brechado E por isso Teria sido espancado Mas ele está Mas ele está internado Em um hospital Próximo daqui Uma outra versão É que esse Que as pessoas Que fizeram isso Que cometeram Esse crime bárbaro Eles teriam ido Até a residência Desse rapaz Teriam espancado Ele Para que ele pudesse Entregar A localização Das três pessoas Que são vítimas Das três pessoas Que morreram Porque seria aí Uma briga Entre facções Criminosas Há aí suspeita De que as vítimas Elas teriam envolvimento Com uma facção criminosa Que elas teriam envolvimento Com o tráfico de drogas Há informações também De que Tanto a Baiana Conhecida como Baiana Como o filho dela Teriam passagens Pela polícia Inclusive Por tráfico de drogas A gente não tem A confirmação exata Dessa informação Mas foi algo Que foi passado Para a imprensa De que eles também Teriam esse envolvimento Com facções criminosas Então assim São muitas informações É um crime Rodeado aí De mistérios Um quebra-cabeça Que ainda vai ser montado Pela delegacia especializada Em homicídios e sequestros Que é quem vai Investigar esse caso Para saber o real motivo E também E tentar identificar Os autores Segundo Inclusive Segundo testemunhas Foram mais de 20 homens Que invadiram A comunidade Para poder cometer Esse crime Volto com você Luiz Está aí Excelentíssima Repórter Bárbara Mitoso Que memória Minha gente Para decorar tudo isso Notícias que são informadas Ainda por essa manhã A repórter Bárbara Mitoso É uma excelente profissional E tem feito Um belíssimo trabalho Aqui na TV em Tempo E olha só Decapitados Mortos de uma forma cruel E siglas De uma facção criminosa A informação de que a mãe E o filho Que foram mortos Tinham envolvimento Com o tráfico de drogas Nós queremos chamar um pouco A atenção do poder público Para dizer a seguinte coisa Fiscalizem As invasões Que estão sendo criadas Em Manaus A maioria Não vou dizer que todos Mas a maioria Dos líderes comunitários Dessas invasões Acabam loteando Né? O terreno No qual eles estão invadindo Pedindo dinheiro Que já é errado Para mim já é errado Invasão Né? Para mim já é errado Invadir terras que não são suas Eles loteiam Vendem E a maioria Desses líderes comunitários São envolvidos Com o tráfico de drogas São as pessoas Que abrem as portas Para traficantes Atuarem Nessas regiões E eu fico me perguntando Por que que toda vez Que uma invasão É iniciada em Manaus A polícia Não consegue conter Só quer começar A fazer o trabalho Depois que já tem Um monte de gente Lá no local Com todas as casas Construídas Por que que isso é assim? Por que que não é feito Né? Ali uma operação De desapropriação De terra Quando está iniciando Essas invasões O que que tem de errado? Por que que não pode fazer isso Logo no início? Por que que não pode Cortar o mal pela raiz? Por que que tem que esperar Crescer? Por que que tem que esperar Moradores entrarem no local? Famílias entrarem no local? Para depois Esse trabalho ser feito Esse é o questionamento Tem que se fazer Porque eu não acredito Minha gente Se nós pegarmos aí Dados E nós vamos a fazer Nós vamos fazer essa matéria Vamos fazer essa matéria Se nós pegarmos dados aí Dos últimos dois anos Se eu não me engano Pelo menos três invasões Foram iniciadas aqui em Manaus E nessas três invasões Nós temos atuação De facções criminosas Nós temos atuações De traficantes Nós temos atuações aí Desses bandidos Que expulsam famílias Que sim precisam de casa Precisam de moradia Para sustentar a boca de fumo Dentro desse local É inadmissível gente Esse tipo de comportamento Da nossa polícia Me perdoem Mas eu acho inadmissível Esse tipo de comportamento De assistir as coisas acontecerem E só depois tomar uma atitude Olha a forma cruel Como essas famílias Como essas pessoas estão morrendo Alonso Mas era envolvido Com o tráfico de drogas Sim Mas atrás desse tráfico de drogas Existem seres humanos Que estão morrendo De uma forma cruel E quem me garante Que todos eles eram envolvidos Com o tráfico Quem me garante Que durante essas mortes Aí não havia uma pessoa inocente É preocupante minha gente É preocupante Mas vamos mudar de assunto Vamos mudar de assunto Vem pra cá comigo aqui Giseu Corta pra mim aqui Né Deixa eu me conter aqui Bom minha gente Quero agradecer a sua audiência Você que me assiste pelo canal 10.1 E também pelo Facebook Infelizmente a gente tem que ter Esse tipo de cobrança Aqui no programa Porque é inadmissível minha gente Quem assiste o programa na mira Sabe que o nosso compromisso É com você Que tá aí do outro lado E não é com empresário Não é com político Não é com ninguém É com você Especificamente com você E olha só Homem é espancado pela população Após ser identificado Como assaltante Em tentativa de morro O crime aconteceu Durante a noite Desta quarta-feira Na zona sul de Manaus Que situação Camarada Quer porque quer baixinho Roubar na frente da população E aí acaba pegando sacode Coloca aqui na tela Dona Mira É isso mesmo Esse crime foi lá No Japim 2 Bairro da zona sul Aqui da capital Esse suspeito A população já estava De olho nele Porque ele já havia Cometido vários crimes Ali nessa região Só que dessa vez Uma mulher Saiu de um caixa eletrônico Depois de ter sacado Um dinheiro E ele a perseguiu E tentou Chegou ainda A anunciar O assalto Só que a população Já de olho ali nele O abordou E ele foi espancado Até a chegada Da polícia Esse homem ainda Chegou a ser levado Ao hospital Ele permanece Hospitalizado Em estado grave E de lá do hospital Vai direto Para a penitenciária Eu volto com você No estúdio Obrigado aí Mariana Rocha Trazendo as notícias Para a gente Aqui do programa Anamira Agora deixa eu dizer Uma coisa para você Meu amigo Esse recado aí Meu nego Minha nega Esse recado é para você Que gosta de roubar As pessoas Que gosta de assaltar As pessoas Deixa eu te dizer Um negócio Quando a polícia Não te pegar E a população Saber quem você é Corre do mesmo jeito Meu amigo Corre do mesmo jeito Porque senão Vai sobrar para ti E se você ficar Acordado Depois disso Te preparo Meu amigo Que a pessoa Não vai esquecer De você Tá certo E olha só Minha gente Manaus Está fazendo 350 anos E você também Pode participar Dessa comemoração Como Você vai mandar O seu vídeo Para cá Tá Para cá Para o Namira 993276649 Que é seu WhatsApp Que está aqui embaixo Que você está vendo Que eu sei que você está vendo Que você não é cego É E você vai dizer O seu nome O seu bairro E a Manaus Que você espera Para o seu futuro Grava Tá Como se você tivesse Aqui Deixa eu pegar Meu celular Logo aqui Aqui Você vai pegar O seu celular Não vai gravar Com a parte de trás Vai gravar Com a parte da frente Eu estou aqui Com o Facebook Tá certo Aí você vem para cá E diz Olha Eu sou o Luiz Moro no bairro Cidade Nova E uma Manaus Que eu espero Para o meu futuro Uma Manaus Que eu quero Para o meu futuro É uma Manaus Onde todo mundo Possa distribuir Sorrisos Pronto Mandou para cá Você pode aparecer Durante a nossa Programação Tá certo Eu vou para um rápido Ah não Tem o vídeo Meu diretor Tem o vídeo Tem o vídeo Meu povo Coloca o vídeo aí A Manaus Do meu futuro É mais educação Mais segurança E mais educação Tá vendo aí Como é fácil Faz que nem o Alex Esse garotinho aí Alegre Tá certo Eu vou para um rápido Intervalo Meu povo Daqui a pouco Eu volto Não sai daí Tchau